Oi meus amores, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje ele é muito especial. Então gente, dia 30 de dezembro de 2022, o nosso canal ele bateu a marca de 100 mil inscritos, né? E quem acompanha o YouTube sabe que quando os criadores chegam nessa marca, geralmente o YouTube ele manda um prêmio como uma forma de recompensa para os criadores, né? E quando eu bati os 100 mil inscritos, né? Geralmente tem que esperar o YouTube mandar o e-mail reconhecendo que você chegou os 100 mil inscritos. Mas como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu não consigo esperar. Assim que eu bati os 100 mil inscritos, eu tentei mandar para eles, né? Só que ainda não tinha sido reconhecido no sistema que eu tinha batido os 100 mil inscritos. Então no dia seguinte eu mandei novamente um e-mail para eles, né? Dizendo que eu tinha chegado os 100 mil inscritos e aí eles me mandaram um e-mail dizendo que iriam avaliar o canal, né? Para ver se realmente tinha batido os 100 mil inscritos e tal, se eu me elegia para receber o prêmio. Então eles me deram um prazo lá dizendo que iriam avaliar o meu canal e depois eles iriam entrar em contato comigo para ver se o meu canal tinha sido aprovado para receber a placa de 100 mil inscritos. No dia 4 de janeiro deste ano já, eles me mandaram um e-mail dizendo que o meu canal tinha sido aprovado e que eu tinha que recuperar o prêmio, né? Me mandaram um código lá de resgate. Então eu preenchei lá as coisas direitinho, pedi os dados, os endereços e tal e disseram que o meu prêmio já estava sendo confeccionado e que seria entregue de duas a três semanas. E hoje, gente, o meu prêmio chegou. A minha placa de 100 mil inscritos chegou na minha casa, tá? E agora eu vou contar para vocês um pouco sobre a história do canal, sobre a minha história como criadora de conteúdo e vamos abrir essa conquista aqui juntos, tá? Então, gente, essa conquista ela se dá graças a vocês, né? Que me acompanham, que gostam do meu conteúdo, que se inscreveram no canal. Então, muito obrigada a cada um de vocês que é inscrito aqui no meu canal. Falando um pouco sobre a minha história como criadora de conteúdo, né, gente? Eu sempre quis fazer vídeo para a internet, né? Desde criança eu lembro que eu e as minhas irmãs, minhas primas, a gente tinha ideias e a gente dizia Ah, vamos gravar um vídeo assim e tal, um vídeo de humor mesmo para postar na internet. Só que eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha de aparecer, tinha muita vergonha de postar vídeos e tinha medo do que as pessoas iriam falar a respeito dos meus vídeos, né? Então, eu tinha vontade, mas eu não tinha coragem. Então, passei muito tempo ali desde criança, só na vontade e não tomava nenhuma atitude, não gravava nenhum vídeo. No ano de 2018, eu resolvi postar um vídeo aleatório que eu tinha gravado com a minha irmã, assim. Resolvi postar um vídeo. E, tipo, as pessoas gostaram, riram e tal. E eu gostei daquela sensação, né? Gostei de fazer as pessoas rirem. E eu resolvi começar, a partir daí, criar vídeos. Então, a partir de 2018, eu comecei a criar vídeos para a internet. E, tipo, eu fazia vídeos ali aleatórios, né? Copiava alguns vídeos de outras pessoas e tal. E, no começo, é aquela coisa, né? É difícil. Você não vai fazer um vídeo e já vai viralizar, assim. São poucos casos em que isso acontece. Então, eu me sentia desanimada, assim, ali, né? De fazer vídeos e as pessoas não gostarem, tipo, não bombar e tal. Mas eu continuei criando os meus vídeos. Aí, quando foi no ano de 2020, né? Eu estava fazendo os meus vídeos normal. Um amigo meu disse assim, Ai, poste os teus vídeos lá no TikTok. Vai fazer sucesso e tudo mais. E eu disse, ai, será? Aí, eu resolvi postar, né, gente? E, claro, é aquela mesma coisa quando você está começando, né? Não vai fazer o sucesso, assim, imediatamente. Então, eu continuei postando. Eu fazia os vídeos, tinha alguns que flopavam. Até que o meu primeiro vídeo viralizou. Ele bateu, acho que foram mais de um milhão de visualizações. E, tipo, foi um vídeo aleatório, assim, curtinho. Eu disse, ah, vou continuar fazendo, né? A gente tem que continuar tentando. Aí, tipo, esse viralizou e tal. Depois, os outros começaram aquele... O mesmo engajamento de sempre, né? Normal. Mas, eu ainda não desisti. Continuei postando e tal. Quando foi na metade, no finalzinho de 2020. Comecei a postar em abril. Quando foi no finalzinho de 2020, eu tive uma ideia de fazer um vídeo aleatório, assim, Sobre aniversários de 15 anos, né? Tem aquela toda cerimônia. Aniversários de 15 anos e tal. E eu resolvi postar um vídeo de meme mesmo. E começou a viralizar. O vídeo viralizou de novo, né? As pessoas começaram a pedir a parte 2, a parte 3. E eu fui fazendo os vídeos. E eles todos tendo esse resultado. Até que chegou o momento que eu disse, Cidal, essa história aqui de aniversário de 15 anos já deu. Então, já tinha uma personagem construída. Já tinha toda uma história. E a personagem caiu no gosto do público, né? Que é a Mariana. Aí, depois, quando eu disse que já tinha saturado a questão do aniversário, eu tive uma ideia. Eu disse, e se eu fizer, assim... Uma ideia do nada, gente, mesmo. Sério. Eu disse, se eu fizer uma história contando o dia que eu fiquei com Tchau Mendes. Foi o meu primeiro vídeo de FIC. O dia que fiquei com Jace Bebe e Tchau Mendes. Eu disse, ah, será que vai dar certo? Fiz pra tentar, né, testar se ia dar certo. E deu certo. As pessoas gostaram do primeiro vídeo. Eu fui a parte 2. A parte 2, as pessoas gostaram também. E aí, começou aquela história. Ah, faz o dia que fiquei com Neymar. Faz o dia que fiquei com Gustavo Lima. O dia que fiquei com BTS e tal. E eu fui fazendo. E as pessoas foram gostando. E eu fui crescendo. Assim, as pessoas gostavam do meu conteúdo, das fanfics, das histórias. E eu fui crescendo, assim. Chegou um ponto que eu disse, Gente, é isso aqui que vai dar certo. E, tipo, aí eu não parei mais. Aí veio o dia que fiquei com BTS. O dia que fiquei com o Michael Jackson. O dia que fiquei com o povo do Flamengo e tal. E foi isso que me fez crescer nas redes sociais, né. Até que eu resolvi postar aqui no YouTube também. Se deu certo nas outras redes, vamos tentar aqui. Postei um vídeo normal. Primeiro, a minha primeira fic foi o dia que fiquei com o Renato Garcia, se não estou enganada. Tipo, as pessoas gostaram também. E aí, começou. Postei um, postei outro. As pessoas iam chegando. E os inscritos aumentavam. As visualizações também. Eu disse, é isso aqui. Vou postar aqui também. Comecei a postar as ficas aqui no canal do YouTube. E até hoje estamos aí postando o dia que fiquei com o fulano, com o ciclano. E até agora está dando certo. Graças a Deus e graças a vocês. Mas quem cria conteúdo, gente, sabe que existe o tal do hater. E aí é muito desafio. Vem hater. Vem flop. Você pensa em desistir. Você pensa em parar. E aí, teve um momento, sim, que foi difícil, né? Quando você faz fanfic, você está mexendo diretamente ali com os fãs daquelas pessoas. E elas vão te humilhar. Elas vão te xingar. Só não vão te chamar de santa. E isso acontece até hoje. Eu fazia vídeos com as pessoas. E as pessoas começavam a me xingar. E diziam que eu estava sonhando e tal. Só que as pessoas não entendiam. Algumas ainda não entendem, gente, que fanfics são histórias inventadas. Eu invento essas histórias que fiquei com essas personalidades, né? Com esses cantores, esses jogadores. E algumas pessoas ainda não entendem. E, tipo, elas me xingam mesmo, tá? Elas começam a me xingar. E, tipo, aquelas palavras, elas começaram a me magoar, né? Tipo, são muitos comentários positivos. Mas quando você vai ler e você lê um comentário negativo, aquilo lê afeta de um jeito que você pensa. Não, tá bom, vou parar. Parei por aqui, vou desistir. E é isso. Só que eu não desisti, né? As pessoas, no começo, davam importância pro comentário das pessoas. Só que depois eu fui comentando. Gente, tem muita gente que gosta. E, tipo, tem uma ou duas, por exemplo, que não gostam. Então, não vou fazer o meu conteúdo pra essa uma ou duas que não gostam. Eu vou fazer pra quem realmente gosta. Sempre vai ter quem gosta e quem não gosta. Quem te apoia e quem te queira ver fracassar. E eu não ia me deixar abalar por conta de um ou dois comentários negativos. Então, continue fazendo os meus vídeos. E estamos aqui. E, além dos haters, né? Você tem aquele desafio de o seu vídeo, ele não bombar, assim, imediatamente, gente. Você pensa que gravou um vídeo, pronto, viralizou. Você tá famosa. Não, você tem que ter persistência. Você tem que continuar acreditando em você. Continuar produzindo o seu conteúdo, né? Nem todo mundo vai compartilhar. Nem todo mundo vai te apoiar. Mas se você desistir, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu continuei fazendo os meus vídeos, né? Eu tinha apoio, assim, de pouquice nas pessoas mesmo que compartilhavam, que curtiam, que interagiam com o meu conteúdo. E é isso, gente. Se eu fosse esperar as pessoas compartilharem, se eu fosse esperar as pessoas interagirem com o meu conteúdo pra ele viralizar e pra ela se tornar famosa, nunca teria chegado aonde eu estou agora, né? Então, tem que ser você por você mesmo. Então, eu compartilhava os meus vídeos em tudo que era rede social. Saia mandando isso pras pessoas, dizia, ó, postei esse vídeo aqui, vai lá, curte e tal. Então, tem que ser você por você. Você que tem que tomar a iniciativa pra compartilhar, pra chamar as pessoas pra assistirem o seu conteúdo. E era isso que eu fazia, é isso que eu faço ainda, né? Posto um vídeo, eu digo, ó, gente, vai lá dar uma curtidinha ali, ajuda aqui. Porque se você ficar ali esperando a pessoa ver o seu vídeo, compartilhar e tal, pra curtir, ela não vai fazer isso, né? Porque as pessoas vão te ajudar no começo. Então, eu mesmo, eu saio mandando pra todo mundo, peço pra curtir, peço pra compartilhar e tal. E é isso que faz acontecer, gente. Se você não se mexer, se você não tomar iniciativa pra chamar as pessoas pra assistir o seu conteúdo, elas não vão ir sozinhas. E pra finalizar essa conversa, né, gente, um recado que eu deixo pra vocês, gente. Você que é criador de conteúdo, você que sonha em se tornar YouTube, em TikTok e tal, postar vídeo na internet, o conselho que eu te dou é não desista. Se você quer fazer isso, vai lá e faça, bota a cara na frente, não tenha vergonha, não tenha medo do que as pessoas vão falar. Sempre vai ter quem te criticar, sempre vai ter aquelas pessoas pra te criticar, que vai querer fazer você desistir. Mas você não pode desistir, você tem que ir lá, tomar iniciativa, gravar os seus vídeos, chamar as pessoas pra assistirem e tal. Você não pode desistir, tá? Você tem que tomar uma atitude. Se é isso que você quer, vai em frente e faz acontecer. E agora chegou a hora, gente. Vamos abrir aqui a casa, ver como é. Aqui tá a placa, né? O que que tem aqui dentro. Difícil aqui, vem lá caro mesmo assim. Ó, gente, tem uma esponjinha aqui. Acompanhe comigo, tá? E tem uma cartinha, um recadinho aqui. Vou traduzir, tá? Tá em inglês. Vou traduzir pra vocês, pra ler aqui, pra vocês acompanharem. Vamos lá. Somos 100 mil inscritos. Até onde você chegou? Se cada um de seus inscritos tivesse um ano luz, eles poderiam levá-lo de um lado ao outro da Via Láctea. Isso é longe. E é por isso que hoje estamos tão animados para celebrar sua jornada especial com você. Você não apenas trouxe uma voz e um estilo único para o mundo, mas também criou conexões valiosas e construiu uma comunidade ao longo do caminho com esse espírito. O YouTube é orgulhoso de apresentar a você o Silver Creator Our Art, que celebra seu trabalho árduo e suas incríveis conquistas. Parabéns por este marco incrível. Apenas um dos muitos que esperamos que se sigam no futuro. Afinal, existem inúmeras outras pessoas por aí que ainda não descobriram sua paixão e dedicação. Se eles vêm ao seu canal para aprender algo novo ou apenas para rir, um público totalmente novo está esperando por você, para inspirá-los, assim como sua crescente comunidade continua a inspirá-lo. Mal podemos esperar para ver o que você fará a seguir. E estaremos com você a cada passo do caminho. Atenciosamente, Susan Wojcik, CEO do YouTube. Obrigada, Susan, pelas palavras aqui, gente, a cartinha do Susan. Thank you, Susan. Ó, gente, o Susan. Obrigada, Susan. E aqui está ela, gente. Não vamos chorar, don't cry. Deixa eu colocar essa caixinha aqui. Aqui, gente, ela, olha só. Ó, gente. Present, present, Felipe Soares, que é o meu produtor, né, o meu assessor. Marifix, aqui, por atingir 100 mil inscritos. Aqui, gente. Então, gente, é isso, né? Sempre sonhei ter uma placa dessa. Só não esperava que fosse tão rápido assim como foi, né? E, mais uma vez, é aquele meu recado. Se você tem um sonho de criar conteúdo, de fazer vídeo, de se tornar YouTube, seja lá o que for, não desista. Eu podia ter desistido, sim, no primeiro comentário negativo, na primeira crítica, no primeiro flop do meu vídeo. Mas, se eu tivesse desistido lá, hoje eu não estaria aqui com essa placa, né, atingindo esse marco de 100 mil inscritos. E que venha muito mais, né? Então, é isso, gente. Se você tem um sonho, vá atrás do seu sonho. Não desista. Continue acreditando que uma hora a gente chega lá. E ainda tem muito lugar pra gente chegar, né? Isso é só o começo. Então, muito obrigada a cada um de vocês inscritos aqui do meu canal. Isso aqui, ó, é nosso, tá? Tá? Thank you, sou o Motes. O dia que a minha placa de 100 mil inscritos chegou. É isso, gente. Beijo. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Deixa o seu like, tá? Compartilha. E vamos chegar lá pra próxima de 1 milhão inscritos, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada.